Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar Te levanta, olha para o céu agora, que a vitória vai chegar Deus jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo pra perder Se ele permitiu o vale em sua vida, é pra exaltar você O inimigo diz que você jamais conseguiria suportar Mas Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão Ele é eterno, santo, poderoso, Judá, ele é o leão Pense a prova cantando, louvando, adorando Não tema, não pare, atravesse esse vale Além da montanha, vitória separada pra você está Não tem cova, nem poço, nem grande fornalha Nenhum filho seu, nem tão bom pra muralha Nada pode impedir sua bênção Seu dons é Jeová Ele é santo e é belo, ele é justo e fiel Ele é o dono de tudo, seu trono é o céu Toda a terra está cheia da glória Do Emmanuel Ele faz e desfaz o que quiser fazer Ele é grande e tremendo, é dele o poder O impossível pra ele é nada Você vai vencer Ele disse que você jamais conseguia Suportar Jeová mostrou pra ele outra vez Que bem guardado você está O inferno levantou com grande fúria Mas o guarda de Israel moveu a mão Ele é eterno, santo, poderoso, Judá, ele é o leão Vence a prova cantando Louvando, louvando, adorando Não tema, não pá Que atravesse esse vale Além da montanha, vitória Preparada pra você estar Não tem toma, nem foco, nem grande Não tem toma, nem foco, nem grande O trono é o céu Toda a terra está cheia da glória Do Emmanuel Ele faz e desfaz o que quiser fazer Ele é grande e tremendo, é dele o poder O impossível pra ele é nada Você vai vencer Vai vencer Vai vencer Você vai vencer 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 Vai vencer